Michel Temer, se é um golpista, vai a merda. Michel Temer, vocês estão agora, tem gravado junto comigo, com esse filho da puta com a peita do Toxic Waste, eu amo ele, e agora é um coentro. Isso aqui será, vai tirar clipe, sei lá do banco, que não se é foda, filho da puta, é nóis. E aí E aí E aí E foda-se a música mesmo, que é minha preta que é a música, vai tomar no cu, tá ligado? Ah, mano, desde que eu conheço esse moleque, eu queria montar um bagulho com ele, tá ligado? Porque ele é meio tofo que nenhum. Aí, sei lá mano, esse tempo atrás deu a louca, eu chamei os caras pra tocar, falei, ô mano, vou fazer um só mais três e tal. Foi março. É, foi março, né? Foi março. Aí eu fiquei com medo dos caras assustarem com a ideia de ser só baixo, eu nem falei nada. Aí quando eu cheguei lá no rolê, eu falei, ô mano, eu tava pensando nisso aqui. Aí os caras abraçaram a ideia e tamo aí, mano, que nem três idiotas fazendo um bagulho que fude pra caralho. Acho que é a primeira vez que eu tenho orgulho de alguma coisa. É isso aí, eu vou me gabar porque ele tá na pele mesmo e se foda. Foda-se a música. Foda-se a música. Foda-se, caralho. O meu projeto é continuar bebendo pra caralho, fumando Hollywood e bebendo Velho Barreiro. Que bom que você fuma Hollywood e não fuma Minister, tá ligado? É, mas o Hollywood é o Minister de Rico, né moleque? Isso mesmo. E é isso aí, cara, esse é meu plano aí, tocar com os moleques, esses meninos aí que já estão carecas, vocês não conseguem ver aqui, mas olha lá, olha. E aí E aí E aí E aí E como que eles ensaiam, como vocês ensaiam, aonde? É, lá no fundo da casa que eu morava com os trutas, ali perto do fazendinho. O bagulho tudo sujo, fumando. Mano, bebendo merda de cachorro. Fudido, fudido, mano. É, um bagulho ensupapa de água, comendo churro pra caralho. Aí tocou a janela em chorrado, né? Falei, o bagulho tava largado. É, um bagulho é bem descão lá. Lampo empestado e essa cor toda, é isso mesmo. Então, nós vamos ao descontamento pro hospital. Paradeiro. 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 Vem ao planeta. Vem ao planeta. Vem ao planeta. Vem ao planeta. Ai em nós! Ai em nós! Ai em nós! A.I.A.I.R.A.O! Tô no츠ão de caras, mas todo mundo. Tietes da barro. Aboa! Aboa! Clueva-se em cada vez no oí, e o que a gente me irunça. Aboa! 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 É, o show foi bom, o show foi bom, na verdade foi uma bosta, né, porque a gente errou a porra toda, principalmente eu, porque eu sou o mais ruim mesmo, é, falta dom, falta dom, mas não dá pra escutar porra nenhuma, só escutado o que eu tava fazendo, foi um belo show do batera, difícil de passagem, posso ir pro jazz já depois do show. istemam no benefit, deepenamando o som, vai, e eu me�u!, 답agens, e eu mei, mei, eu meiasema, eu sei, eu meiasse, eu mei, eu meio, eu Os caras não me chamou e por isso que deu cagada, viu? Foi por causa de você, né? Exatamente. Esse foi a única razão, falta de humildade também. Eu não tava lá. A parte boa do disco, apesar de todos os problemas, foi o seguinte. Antes da gente mandar pra fábrica, na hora que a gente formatou a Master, que foi ser replicada em mil cópias, cara, eu escutava aquela porra todo dia pensando, conseguimos fazer um trabalho bom, apesar de toda a merda que acontecia, tá ligado? Eu escrevo a grande maioria das letras e é uma fita tipo... Porque, assim, a gente sente que falta a banda desse tipo aqui na região, que faz esse tipo de som mais extremo, bem mais extremo, assim. Um grindcore. É bem mais difícil de você ver, a gente vê muito hardcore, trash metal, essas cenas surgindo. Então, vim com outros projetos, assim, chamar mais pra região de Campinas seria mais legal. E as letras, elas falam basicamente de tudo isso, porque você encontra a banda de grind, gore, noise, falando de tudo que você acha. Show de três minutos, show de três horas, os caras ficam fazendo barulho, barulho, barulho. Então, a gente vai fazer nosso barulho também, falando sobre o que quer que seja. Tem letras que falam sobre alienígena, protesto contra a religião... Drogas. Drogas. Drogas, muitas muletas falam de drogas. Não se drogaram. Não. Não. Inclusive contra drogas também. Não usem drogas, tá ligado? Contra drogas, sobre drogas, a favor de drogas. Mas, Big Bang é difícil de acreditar mais em Big Bom. É... Falou um minuto escarregado, bora! Bora, TV! Bora, TV! Bora, TV! Que ruim! 從is... 辣... Íng... Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá E é isso, é nóis Isso aí, valeu Eee, não, 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 não Próximo dia.